Olá amigos do canal Jalmaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza utilizando a revista Superinteressante, edição 438 de abril de 2022. Fato é que nós já recebemos a edição, aliás, esta segunda-feira de número 439 de maio de 2022. Mas nós pretendemos terminar a página 38 na sessão História, O Guia das Ex-Repúblicas Soviéticas, num texto do Rafael Batalha, que nós já fizemos um programa analisando o Turcomenistão e o Quirguistão, duas das ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central ou ex-repúblicas soviéticas muçulmanas. Antes, é claro que nós vamos pedir o apoio para o nosso canal, uma vez que nós fazemos um trabalho bastante sério, bastante comprometido, porém, nosso canal é um canal modesto nesta galáxia chamada YouTube, exatamente porque nós trabalhamos com educação e eles privilegiam o entretenimento. Para tanto, é necessário que você se envolva com o nosso canal, deixando seu like, seu joinha, um comentário, se inscrevendo no canal, divulgando a existência dele, compartilhando esse vídeo, sobretudo para aqueles que se interessam por conhecimento e educação. Mas vamos lá, a página 41, nós continuamos, então, a reportagem analisando o Tadjiquistão, ou Tadjiquistão, como o pessoal tem falado mais recentemente. Vejam que nós temos como símbolo do país uma cadeia de montanhas. Segundo, a legenda é o Pico Ismail Samani, o mais alto do país, com 7.495 metros, e que outrora era chamado de Pico Comunismo, quando fazia parte da União Soviética. Árvores de Natal e fogos de artifício no ano novo são proibidos no Tadjiquistão. A mais pobre das antigas repúblicas soviéticas. O PIB per capita é de 859 dólares, equivalente ao de países da África subsaariana e oito vezes menor que o do Brasil. 90% do território é coberto por montanhas, o que dificulta a produção de alimentos e o comércio. Ao final da União Soviética, o país mergulhou em uma guerra civil, entre os que apoiavam o novo governo, que recebeu o suporte militar da Rússia e a oposição liderada por uma aliança nacionalista islâmica. O conflito terminou em 1997, com cerca de 100 mil mortos. Tadjiquistão cria leis que exaltam a cultura local, ainda que isso signifique restringir liberdades individuais. A legislação limita quando se pode gastar em casamentos e funerais. País, ou melhor, pais não podem batizar os filhos com nomes estrangeiros. Até os restaurantes são obrigados a ter nomes Tadjiquis. O próximo país é o Uzbequistão. Vejam o cartaz que o representa com a seguinte legenda. A cidade murada de Tcham, Kata, fundada no século VI a.C. e patrimônio mundial da Unesco. Ao longo da história, o território Uzbeque já pertenceu aos persas, aos macedônios e aos mongóis. Tamerlão, que se inspirou em Gengis Khan para criar o Império Timurida no século XIV, nasceu no atual Uzbequistão, próximo a Samarkandá, importante cidade da Rota da Seda entre o Oriente e a Europa. Hoje, o país gira em torno do ouro. O metal representa metade das exportações. Por um tal, localizada no meio do deserto de Kizilcum, é uma das maiores minas de ouro a céu aberto do mundo. De lá, saem 60 toneladas do material todo ano. Após o 11 de setembro, o Uzbequistão cooperou com os Estados Unidos e proveu instalações militares e rotas para as operações do vizinho Afeganistão. Mas esse namoro durou pouco. O Ocidente cortou relações com o país em 2005, quando o governo do ex-presidente Islan Karimov matou 500 manifestantes na cidade de Andijan. O último dos países a ser tratados da Ásia Central é o maior e mais populoso, o Cazaquistão. No cartaz, vocês têm o Cosmodus de Baikhanur, a 1.300 quilômetros do sul da capital, Nurzultam. Cazaquistão, com 2,7 milhões de quilômetros quadrados, é o maior país do mundo sem saída para o oceano. Mas com uma bela saída para o espaço. Em 1955, a então União Soviética inaugurou por lá o Cosmódromo de Baikhanur, primeira e maior base de lançamentos espaciais da União Soviética. Daí, ou melhor, dali, saíram o Sputnik 1, primeiro satélite da história, e o voo em que Yuri Gagarin viu que a Terra era azul mesmo. As missões Sayus até a Estação Espacial, tocadas pela Rússia, saem até hoje de lá. Com exceção da Rússia, o Cazaquistão possui a maior reserva de petróleo dentre as ex-repúblicas soviéticas. Mas a prosperidade econômica não se refletiu em avanço político. Na sequência, o ex-presidente Nusurtan Nazarbayev construiu estátuas de si mesmo pelo país e renomeou a capital em sua homenagem. Em 2022, seu sucessor, Kassim Jomar Tokayov, instituiu o toque de recolher após protestos sobre o aumento do preço do gás. Na sequência, o texto traz textos sobre os países bálticos. Eles foram os primeiros a abandonar a União Soviética. E hoje, são promessas econômicas, mas sofrem com a queda populacional. Vejam, portanto, o primeiro deles, a Lituânia. O cartaz tem como destaque Colina das Cruzes, local da peregrinação católica quase destruída pelos soviéticos. Lituânia. Em um país com 74% de católicos, a maior celebração não é religiosa. O Lituânia Song Festival acontece a cada quatro anos e reúne mais de 40 mil participantes entre corais e grupos de dança. Festivais similares rolam também na Estônia e na Letônia, desde o século XIX. É algo tão intrínseco à cultura báltica que estas festas viraram patrimônio imaterial da Unesco. A tradição musical inspirou o nome da Singing Revolution. To sing, em inglês, é cantar. O movimento desses três países de independência da União Soviética, que os havia incorporado à força em 1940, após um acordo entre Stalin e Hitler. O ápice dessa revolução foi a corrente báltica, um cordão humano formado por dois milhões de pessoas que se estendeu por 600 quilômetros entre as capitais Talim da Estônia e Vilnos da Lituânia em 1989. Em 1990, a Lituânia foi a primeira república da União Soviética a se declarar independente. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Haverão, obviamente, para terminarmos mais programas. Uma vez que nós fizemos seis das quinze ex-repúblicas soviéticas, logo há muitos programas pela frente. E eu, claro, os aguardo em um deles, oportunamente, e os aguardo em nosso trabalho aqui constante com o Jornal do Maza. Até a próxima. Fiquem bem. Tudo de bom. Muito obrigado. Tchau, pessoal.